Fernando, semana passada você havia falado de um julgamento que era para ter início hoje e a gente sabe que julgamentos de casos tenebrosos tem hora para começar e nunca para acabar só que esse não começou hoje e a gente não sabe também quando será julgado o homem acusado de ter matado a enteada? Exatamente, viu Rodrigo? A gente trouxe a informação do julgamento de Israel Vieira ele que é acusado pela promotoria, foi acusado pela polícia de ser o responsável pela morte da enteada dele a pequena Isabelle, uma menininha de apenas dois anos e três meses, um crime que aconteceu em 2017 esse julgamento já havia sido cancelado em 2020 e voltou a ser cancelado, Rodrigo isso porque as atividades presenciais no fórum da cidade de Marília e no judiciário como um todo estão suspensas, as atividades presenciais estão suspensas até o dia 2 de maio e com relação ao júri especificamente existe toda uma ritualística, existe uma dificuldade em manter o distanciamento uma vez que funciona assim, o corpo de jurado são convocadas 12 pessoas e 7 são escolhidas e elas vão conviver praticamente confinadas ali naquele espaço por horas casos como esse do Israel que envolve provas técnicas, muitos depoimentos é um caso extremamente polêmico, é exemplo do caso Henrique ganhou repercussão nacional dadas as devidas proporções, então geralmente é um tipo de julgamento que avança à madrugada então os jurados, eles são obrigados a almoçar, são obrigados a tomar um café, são obrigados a jantar e conviver por horas e a mantê-los naquele espaço realmente é uma dificuldade para o judiciário cumprir todas as regras de distanciamento regras estipuladas não só pela Organização Mundial de Saúde, mas também pelas autoridades locais portanto o julgamento de Israel Vieira que deveria acontecer hoje, ele foi suspenso e ainda não tem uma data para ser remarcado acreditamos que com o recrudescimento da pandemia e a gente ora por isso, os julgamentos devam acontecer até mesmo os julgamentos mais polêmicos, agora vai acumulando serviço né Rodrigo, vão acumulando os casos e realmente deve haver um represamento no segundo semestre de casos não julgados nos últimos anos por conta da pandemia Linda essa fileira de palmeiras imperiais aí no canteiro dessa avenida que desemboca lá no fundo